Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita dessa sobremesa muito prática de fazer e que vai apenas três ingredientes. E nós vamos então começar a preparar a nossa receita, né? Eu vou utilizar aqui nessa primeira parte um pacotinho de gelatina de limão, né? Estou utilizando essa daqui. Aqui nesse bó eu já tenho 250 ml de água quente, né? E vou adicionar aqui o pacotinho de gelatina. E agora, pessoal, nós vamos misturar bem, tá? Para diluir aí bem a gelatina. E após misturar bem, nós vamos adicionar aqui 250 ml de água fria, tá? E vamos misturar também. E após misturar, nós vamos transferir para uma tapoé, né? Para a gente levar à geladeira. Já coloquei aqui nessa tapoé, agora nós vamos levar para a geladeira para deixar endurecer. Bom, pessoal, e após algumas horinhas na geladeira, nossa gelatina já ficou pronta, né? Então, agora eu vou cortar aqui em quadradinhos a gelatina, tá? Então, você vai pegar uma faca e vai cortar em quadradinhos. E após cortar, pessoal, em quadradinhos essa gelatina, eu peguei aqui essa forma, né? Untei com um pouquinho de óleo, mas não precisa se preocupar porque o gosto não pega na sobremesa, né? Cortei assim, ó, em quadradinhos a gelatina e coloquei aqui. E agora, nós vamos reservar essa forma para fazer a segunda parte da nossa receita. Então, aqui nessa panela eu já tenho 250 ml de água quente, vou utilizar mais um pacotinho de gelatina de limão. Já vou adicionar aqui, né, o pacotinho de gelatina. E vou misturar, tá? Esse processo aqui, se você preferir, você pode fazer no liquidificador. Eu vou fazer com fuê mesmo. Então, você mistura bem. E agora, nós vamos adicionar a água fria, tá? A mesma quantidade de água fria. E após misturar bem, pessoal, nós vamos adicionar aqui uma caixinha de creme de leite. E vamos misturar. Misturei bem aqui, né? Olha só como é que ficou. Então, agora nós vamos pegar aquela forma, né, que a gente tinha reservado. Pra finalizar aí a nossa receita. Olha só como é que ficou, né, essa parte aqui. Então, agora nós vamos colocar na forma. Aqui já está a minha forma, né, com a primeira parte da gelatina. E agora, eu tô adicionando aqui a segunda parte, ó. Terminei aqui de adicionar, pessoal. Dei uma arrumadinha aqui. Nós vamos levar à geladeira, né? E deixar aí ficar consistente, né? Endurecer. E aí, quando ficar pronta, eu vou desenformar e voltar aqui com vocês. E olha só, pessoal. Já ficou pronta a nossa sobremesa, né? Super prática aí de fazer. Eu já desenformei. E já vou até cortar aqui essa fatia pra vocês verem melhor como é que fica, né? E olha só. Além de ser uma sobremesa super econômica, né? Fica uma delícia e super bonita. E eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilhe essa receita. Se você que tá assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.